Fala, galera! Segunda-feira, vamos começar aí mais uma semana. Seja uma semana abençoada para todos nós. Bom, e ontem, dia 15 de novembro, apesar de ser domingo, também o dia das votações, né, dia de eleição, foi um feriado, que é o dia da Proclamação da República. Então, todo dia 15 de novembro, nós comemoramos esse dia. E é um dia cheio de fatos históricos, são muitas coisinhas, muitas pecinhas, assuntos que vocês vão estudar mais para frente, quando vocês estiverem maiores. Porém, a gente vai dar uma pincelada para entender um pouco o que foi esse dia, tá? Então, para vocês entenderem, nós tivemos lá, né, toda aquela história da independência do Brasil, quando Dom Pedro declarou a independência do Brasil, né, e ficou por frente aí de comandar o nosso país. Desde aí, né, como já era em Portugal, o país era comandado pela realeza, né, eram os reis, eram os imperadores, enfim, a família da realeza que ficou responsável por comandar o Brasil. Esse tipo de comando, esse tipo de descendência, que é o filho do rei, depois o filho do imperador, que se torna o novo imperador, é chamado de monarquia. Quem nasce numa família de poder, automaticamente herda o poder também. Portanto, era assim que era feito aí essa administração do Brasil. O imperador tinha um filho, seu filho ficava responsável pelo comando do Brasil, depois disso nascia outro filho e esse filho era o responsável, era assim que funcionava. O exército naquela época não concordou, não concordava com essa forma de governar, já tinham acontecido até então muitos atritos, não foi de uma hora pra outra, muita coisa foi acontecendo e através do exército brasileiro daquela época, através de forças militares, aconteceu então o que nós chamamos de proclamação da república. O Brasil foi chamado então de república, passou a ser uma república. O que mudou nisso é que a partir daí, os seus representantes, as pessoas que governavam o país, seriam escolhidos através do voto. Ainda não é como é o voto hoje em dia, tá? Esse sistema de votação, ele sofreu muitas mudanças, até de fato ser como é hoje. Antes eram só as pessoas de mais poder aquisitivo, de mais dinheiro que podiam votar. Enfim, muita coisa foi acontecendo pra chegar onde nós chegamos hoje. Mas o que nós precisamos aí ter fixo na nossa mente é que a proclamação da república foi o dia em que o Brasil deixou de ser, representa o dia em que o Brasil deixou de ter um sistema de governo de monarquia, onde o filho do imperador e sua descendência comandava, e passou a ter em seu governo um sistema de república, onde se escolhia, onde se elegia os seus representantes, ok? Gente, outra coisa que é importantíssimo mencionar é que isso tudo aconteceu no ano de 1889. Deixa eu só verificar aqui essa informação, isso aí, 1889, tá? Então isso aconteceu no dia 15 de novembro de 1889, há muitos anos atrás. E nós comemoramos essa data todo dia 15, tá? Outra coisa bem importante de saber é que isso, todo esse movimento, tá, de proclamação da república foi considerado um golpe militar. E por que que foi considerado um golpe? Porque o povo, a população, não participou desse movimento, não foi ouvida a opinião do povo, o que que o povo achava. Então, assim, é claro que o sistema de votação, né, hoje em dia, a gente, ele é muito melhor do que você ter como governante alguém só porque nasceu numa família de imperador, e aí essa pessoa dizer que tá apta a governar, né, o país, mas naquele momento foi considerado um golpe, porque, na verdade, foram ali os exércitos, os militares que fizeram tudo, sem a participação do povo, sem perguntar ao povo a opinião. Tudo foi feito ali por conta deles. Por isso que os historiadores consideram essa data como um golpe, ok? Depois de vermos essa parte da história, nós vamos pegar uma outra apostila, que é essa aqui, gente, ó, da Consciência Negra, tá? E vocês vão ver que tem várias folhas lá em cima, ó, Folha 1, Folha 2, hoje nós vamos ver essa aqui, que é a Folha 1, tá? Olha o que vai dizer aí. Consciência Negra, um dia muito pouco para uma cultura tão grande. No dia 20 de novembro é comemorado o Dia da Consciência Negra, então no final dessa semana, lá na sexta-feira, no dia 20, nós vamos comemorar o Dia da Consciência Negra. Porém, gente, é um assunto muito amplo, cheio de coisas para ser dita, cheio de coisas para ser pensada, e aí a tia dividiu em um dia, cada dia a gente debater um tema, tá? Da semana, porque são muitas coisas para a gente pensar sobre isso. Então hoje nós vamos ver o seguinte, por que dessa data, tá? Vamos começar aprendendo o porquê que foi escolhido essa data para comemorar o Dia da Consciência Negra. A data foi escolhida em menção ao Dia da Morte de um dos maiores líderes anti-escravagistas, que é o Zumbi, conhecido como Zumbi dos Palmares. O objetivo é trazer como reflexão a importância do povo e da cultura africana na construção do nosso país. Último líder de um dos maiores quilombos do Brasil, o de Palmares, Zumbi enfrentou as investidas da coroa portuguesa em defesa dos escravos, que fugiam do trabalho desumano e das torturas vigentes nas fazendas da época. Então, gente, as pessoas que fugiam, os escravos que fugiam das fazendas, eles iam para lugares chamados quilombos. É como se fossem tribos. As tribos indígenas, eles faziam seus quilombos e eles ficavam naqueles lugares, tá? Isso que significa quilombo. O Zumbi dos Palmares, ele era um líder de um dos maiores quilombos que existiam na época, tá? Que era chamado de Palmares. Por isso que ele ficou conhecido como Zumbi dos Palmares. Na época, Palmares era o maior quilombo do país, chegando a receber em seu auge cerca de 30 mil escravos fugitivos. A região onde estava localizado pertencia à Capitania de Pernambuco, hoje, atual cidade de União dos Palmares, município de Alagoas. Prestes a se tornar uma lenda, no ano de 1965, da referida data, Zumbi é morto aos 40 anos por agentes do governo e partes do seu corpo foram expostas em praça pública, na cidade de Recife. Para relembrar os feitos históricos e a luta pelos direitos da pessoa negra, em 9 de janeiro de 2003, foi incluído no calendário escolar atividades referentes ao Dia da Consciência Negra. Então, gente, o governo, né, os governantes da época conseguiram capturar o Zumbi e, quando isso aconteceu, eles me mataram e penduraram, né, partes do seu corpo para ficar exposto, para deixar bem claro, né, na época que eles achavam que eles eram maiores ou superiores aos negros e que era isso que iria acontecer com quem se revoltasse com ele ou com eles, com quem lutasse ou com quem fugisse. Então, eles fizeram isso para amedrontar mais ainda, né, mais do que já era amedrontar da população negra. E isso foi no dia 20 de novembro desse ano, deixa eu te relembrar aqui que são muitos anos para a gente gravar, né, Foi no dia 20 de novembro de 1965 que isso aconteceu, a morte de Zumbi dos Palmares, né, ou pelo menos a exposição lá de partes do seu corpo. E é por isso que nós comemoramos, paramos para pensar um pouquinho mais, né, nessas situações nesse dia, tá, no dia 20 de novembro. Vamos aqui para baixo agora, ó, esse quadrinho, vamos ver o que vai falar aí. Bom, essas informações nos mostram a origem da data escolhida para esse dia. E é muito importante que tenhamos esse conhecimento. Mas a consciência negra é muito mais do que isso. Consciência negra pode significar, em suma, a percepção da pessoa negra em relação às suas origens, no entendimento das raízes culturais e históricas dos seus antepassados. Em suma, quer dizer, na realidade, na verdade, o que a consciência negra quer significar, tá? E aqui ele está falando que é do entendimento das raízes culturais. As pessoas africanas, as suas descendências, as culturas que eles trouxeram, né, é entender, é conhecer, mais do que dizer assim, ah, legal, vamos respeitar os negros, mas por quê? Vamos respeitar por quê? O que eles fizeram? O que eles trouxeram? O que eles representam na nossa cultura, tá? A consciência negra também representa a identificação da causa e luta dos ancestrais africanos que desembarcaram no Brasil e trouxeram consigo toda a cultura, costumes e tradições do seu povo. É ter em mente que a escravidão foi abolida, mas que ainda há muita coisa a ser mudada no que diz respeito aos direitos de pessoa negra. Houve, né, a abolição da escravatura, ela parou, né, os escravos foram ganhando o direito à liberdade e isso foi um processo bem complicado, tá, gente? Não foi assim, ah, os negros estão libertos, pá, daqui a uma semana cada um era dono de si, não, porque eles foram libertos, mas onde eu moro? O que eu como? Onde eu trabalho? Então muitos continuaram vivendo como escravos apesar de ter sido abolida à escravidão. Na verdade, eles ainda continuaram vivendo como escravos porque eles não tinham o que fazer, né, foram trazidos para cá, muitos sem família, sem terra, ah, você está livre e eu faço o que agora, né? Então muitos precisaram continuar vivendo como escravos. Então foi todo um processo e ainda se tem todo um processo de valorização da cultura e do povo negro. O conceito também traduz o sentimento de pertencimento do negro, não como apenas um apêndice da sociedade dominada pela classe branca, mas como um ser de valor e que faz parte da formação indenitária do Brasil. Então foi isso que a tia acabou de explicar, né? Não é só se liberar, só dizer que, ah, ok, o negro não não tem mais que ser escravo, tá? Tem direitos semelhantes aos brancos. Não. Isso precisa, isso ainda é constante, essa luta ainda existe para que, de fato, né, a sociedade no geral veja a pessoa negra com o mesmo valor e com valores culturais talvez ainda maiores do que as pessoas brancas, né? Nós somos tudo um povo, a Tchátila é uma prova disso, a Tchátila é filha de um negro com uma branca, né? E se a gente for parar para ver, o Brasil é todo feito de uma mistura. então nós somos o povo negro, mesmo que a nossa cor não seja de fato tão negra, né? A Tchátila é morena, digamos assim, né? Mas o nariz representa aí a parte negra da minha família, meu pai tem esse nariz, minha avó tem esse nariz e nós somos descendentes de africanos que tem esse nariz, tá bom, gente? Então essa semana nós vamos falar mais um pouquinho sobre isso, estudar um pouquinho melhor. Por hoje a gente vai ficar por aqui e não tem muitas atividades a serem feitas porque hoje seria, na verdade, uma aula online onde nós discutiríamos esse tema. Mas por conta de algumas coisas que estão acontecendo que vai ficar tudo bem logo, logo, mas por conta de algumas coisas que estão acontecendo nós não tivemos essa aula online. Então trouxe essa reflexão aí para vocês pensarem sobre, tá bom? Beijinhos, tchauzinho, galera.